O sindicato está aí, se a gestão tiver interesse em fazer a negociação, nós estaremos aí abertos a negociação até os últimos momentos. Olá amigos que acompanham o Tailândia News Brasil, eu vou conversar com Ezequiel Rois, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tailândia. Primeiro queremos deixar muito claro que o propósito dessa conversa, desse diálogo, não é causar nenhum tipo de reacionarismo, nenhum tipo de confusão, muito pelo contrário. É só esclarecer alguns pontos e ao mesmo tempo solicitar, desejar, que o impasse apresentado até o momento seja resolvido. Então muito obrigado Ezequiel por aceitar aqui o convite e vir conversar conosco. Obrigado aí o convite. E vamos aqui para responder essas questões aí, até para mostrar para a população por que está sendo essa paralisação dos servidores, por que eles entraram em greve e por que foi decretada essa greve já para segunda-feira. Pronto, a greve foi decretada já para segunda-feira, no caso 9 de março. Agora, quais as razões dessa paralisação? Eu tenho um documento aqui em mãos e se entendi direito, temos aqui basicamente quatro motivos. O primeiro deles é salários congelados. Então explica o que está havendo com relação ao salário. O salário dos servidores, os primeiros concursados que entraram, eles já estão com 11 anos com salários congelados. Nunca houve reajuste nesses salários. E dali para frente veio havendo outros concursos, mas nunca veio reajustando o base desses servidores. Aí o que acontecia? A gestão dava desde o princípio, vinha já dando uma gratificação para compensar essas perdas. E o servidor trabalhava normal. Então veio se acumulando essas perdas. Hoje a gestão paga a gratificação para realmente, não para o servidor exercer a função, um serviço a mais ou melhor, não, para cobrir já essas perdas que eles tiveram. E no meio de janeiro houve esse corte. Então houve essa paralisação inicial, houve essa revolta. Pronto, então nós temos 11 anos de salários congelados. Isso. Pronto, então essa é uma das causas pela qual o sindicato está organizando essa paralisação. Um outro ponto aqui no documento é a falta, a ausência da isonomia salarial. Ou seja, há pessoas trabalhando na mesma função, mas com salários diferentes. Não é isso? Então explica isso aí. Exatamente. Servidores, por exemplo, tem na garagem o concursado já na categoria e o contratado entra e ganha acima do concursado, a gratificação. E o mesmo concursado ou contratado na mesma função recebe um salário muito mais abaixo. então fica totalmente perdida a isonomia. Porque o certo seria uma categoria, vou dar um exemplo aqui, motorista, seria o salário base, seria de todos o mesmo. E aí sim, se o cara se destaca um pouquinho mais, se ele tem um curso ou alguma mais, a lei permite que dê uma gratificação para ele. mas aí não é o que está acontecendo. É exorbitante o valor, né? Praticamente eles dão a gratificação, que hoje não teve reajuste, então dá a gratificação de 100%, para esse servidor dá mais 100%, fica 200%, 300% em cima desse servidor. De alguns, não é de todos, um e outro no meio deles lá, que dá essa gratificação. Então criou uma falta de exonomia salarial. Um outro ponto é a questão da suspensão de pagamento. Então se diz aqui no documento, que nos últimos três anos, esta administração, no caso vocês direcionam ao governo Paulo Jasper, não respeitou a habitualidade do pagamento das gratificações, e suspendeu tais pagamentos sem qualquer aviso prévio, trazendo insegurança salarial aos trabalhadores dessa categoria. Então houve a suspensão, segundo o documento, mas nenhum diálogo anterior, nenhum tipo de aviso aconteceu, ou seja, foram pegos de surpresa. Exatamente. O servidor já há três anos na gestão do Macarrão, recebendo essa gratificação, e teve essa surpresa no mês de janeiro. Chegou para se pagar, não houve nenhum aviso prévio, a não ser o decreto que ele deu, mas foi para a saúde e educação, na obras, não chegou nenhum aviso que seria cortado a gratificação. Foi até uma coisa que eu questionei, juntava a Nilde, que se houvesse esse diálogo, para haver um respeito ao servidor, se a prefeitura está passando por crise financeira, que dê um aviso prévio para o servidor, de pelo menos dois meses a três meses, porque vinha sendo paga habitualmente essa gratificação. Então o servidor já fez plano em cima daquilo, ele faz compra em cima daquilo, ele já espera no mês que vem estar esse salário. E aí chega em janeiro, não tem... É claro que vai haver uma repolta, não tem como não haver, né? Isso é. Então o estopim dessa greve foi realmente essa falta de pagamento para o mês de janeiro e março, que também não deu pago. No caso, no mês de março, vocês receberam, mas sem... É, sem a gratificação. A gratificação. Normal. Também no documento, vocês dizem que já foram, né, diversas as tentativas de acordos e reuniões. Vocês já se sentaram, inclusive, com o presidente da Câmara Municipal, com o Lauro Hoffman. Inclusive, eu estava nesse dia lá na Câmara, quando vocês conversaram antes da sessão. Inclusive, eu não sei se conversaram em outra ocasião, mas, pelo menos nesse dia, eu estava lá. Mas ainda não conseguiram sentar, conversar diretamente com o prefeito. Então, o que houve até agora de reuniões, de conversas, e por que as conversas que houve, que aconteceram, não avançou? Olha, o sindicato já vem se preocupando, já não deste ano, já desde o ano passado, que a gente criou o nosso acordo coletivo, que é a falta de reivindicação, que já está na mão da administração, desde o ano passado, já se preocupando, porque a lei é clara, que a gratificação não é obrigada a pagar. Mas o que a gente está falando é como havia uma habitualidade de pagamento, e não houve esse aviso prévio ao servidor, que seria cortado. O que aconteceu hoje com o servidor, está acontecendo, é justamente por falta de diálogo, da gestão com os servidores, e aí o que houve é esse estupir. Então, a gente já vem negociando, tentando essa negociação, desde o ano passado, e dentro do nosso acordo coletivo, está lá as perdas salariais, as perdas salariais, as condições de trabalho que os servidores estão passando hoje, e vários outros assuntos. E também o DataBase, e o nosso PCCR, está tudo nesse acordo coletivo. Mas aí não houve interesse, não sei, nas reuniões que a gente teve, nas duas que a gente teve, não houve o diálogo para se firmar alguma coisa. Não se firmou nada, só houve diálogo, mas não avançou nada. E, como teve esses cortes, aí ficou inviável, a gente está pressionando essa pauta. Não houve mais negociação após o corte, era o corte, e não avançou mais o diálogo. A partir de janeiro em diante, não teve mais conversa. Então, a gente tentou uma conversa com o Lauro, ainda para ver se ele intercedesse pela gente, mas também não houve avança também. Avanço, né? Aí vocês colocam aqui no final do documento, antes de comunicar a questão da paralisação, que considerando o novo corte salarial ocorrido em dezembro de 2019, o pagamento do salário de março de 2020 é negativa da administração em reportar esses pagamentos. Então, no caso, vocês estão em uma situação onde o governo municipal, até o momento, está na negativa quanto à reposição desses pagamentos. Até o momento, a gente não ouve nenhum acordo, nenhum modo oficial que o prefeito vai devolver ou não esse dinheiro que foi retirado do servidor. sem o aviso, né? Sem o aviso. Aqui você está se referindo às gratificações, né? Estou me referindo às gratificações. Foi retirado, mas não houve nenhum, nenhum oficialmente da prefeitura alegando esse pagamento. Em um determinado momento da sua fala, você disse que essas gratificações aqui não são obrigatórias, não foi isso? Mas que já havia habitualidade, o pagamento foi suspenso, mas vocês foram pegos de surpresa, não houve diálogo algum, não é isso? Exatamente. Foi o que aconteceu. Havia uma habitualidade de pagamento, o servidor contava com esse dinheiro em janeiro, não se preparou financeiramente em casa para receber sem a gratificação e aconteceu o que aconteceu. O servidor se endividou, o banco tira o que ele tem que tirar e não sobra nem para a alimentação. De repente alguém já fez um consignado, alguma coisa. No mês de dezembro é natural, você pega o dinheiro, você sempre compra alguma coisa, mas devido às promoções, muita promoção no mês de dezembro. Então já contando que janeiro vai receber. Se existisse um aviso prévio, já tinham se programado, na parte de janeiro de 2020 não vai haver mais gratificação. Então teria as precavidas. E não houve. O que houve foi que o pessoal está tudo sem dinheiro, porque hoje ficou nivelado, todo mundo com o salário mínimo. Ezequiel Rousse, eu tenho percebido que a movimentação de vocês tem sido feita de maneira muito pacífica, muito ordeira, sem criar nenhum tipo de estardalhaço. Pelo menos até o momento, eu não vi vocês em nenhum momento atacando esse ou aquele, muito pelo contrário, sempre procurando diálogo, sempre procurando resolver da melhor maneira possível. Então eu até quero parabenizar a sua liderança em relação ao sindicato e também aos servidores públicos por lutarem por seus direitos, lutarem pelas suas razões, mas sem perder o limite, sem perder o bom senso, indo pelo caminho mais adequado, que é justamente o suassório, o do diálogo, o da conversa, mas colocando a questão da paralisação como o último recurso, e não como o primeiro. Vocês, esse tempo todo, estão tentando conversar, procurando, resolvendo uma boa, e a paralisação é, vamos dizer assim, é o resultado do não avanço de tudo que vocês tentaram fazer até agora, não é isso? Exatamente, porque a gente não é contra a gestão, a gente está tentando resolver esse caso, o servidor, ele está realmente passando por necessidade, não é dizer assim que a gente está, ou por ser um ano político, mas aconteceu, infelizmente, no ano político, isso, e não teve outro jeito, como a gente viu que não ia avançar as negociações, o servidor já procurou o sindicato e pediu que formalizasse uma paralisação, então a gente fez, foi até feito quarta-feira, essa reunião, e dentro dessa reunião, a categoria decidiu pela paralisação, e aí foi montada a pauta, você está aqui com ela, e foi encaminhada a gestão, que até o momento não respondeu a essa pauta com o sindicato. Ok, então mais uma vez, eu parabenizo, Ezequiel, porque em nenhum momento, quando eu vi você tratando dessas questões, ataques, a honra, a pessoa do prefeito, em nenhum momento, vocês se manifestaram contra a gestão, não, vocês estão lutando por direitos que acreditam que vocês o têm da maneira, como já foi dito aqui, por meio desse processo, de diálogo. Pois bem, então no último dia 4 de março, de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato, deliberou, não é isso, que as categorias de servidores públicos municipais de Tailândia, estarão realizando uma paralisação com o movimento grevista, que acontecerá no dia 9 de março, próxima, segunda-feira, a partir das 7 horas, não é isso? então eu conversei com o Ezequiel Ross, e que fique muito claro, está certo, na mente de todos que estão nos acompanhando, que o Tailândia News também não está contra a gestão, contra o governo, muito pelo contrário, a gente abre aqui o espaço para todos se pronunciarem, seja da oposição, seja da situação, o nosso propósito é informar, e fazemos isso também de maneira respeitosa, o Tailândia News nunca, nunca produziu qualquer conteúdo que vira a honra de algum político, de algum gestor, não queremos fazer isso, a gente procura sempre informar com responsabilidade, a gente não se apressa, a gente procura ouvir direitinho, tomar conhecimento, e fazer as matérias da melhor maneira possível, sempre buscando a solução da melhor maneira possível, então fica aí também a nossa torcida para que o governo municipal resolva essa questão com os servidores públicos, e assim a vida de todos possa seguir com tranquilidade. Muito obrigado, Ezequiel, Rouss. Agradeço o espaço, agradeço a atenção dos espectadores e o sindicato está aí, se a gestão tiver interesse em fazer a negociação, nós estaremos abertos a negociação até os últimos momentos, se a gestão chamar, negociar e a categoria aderir, até nem haverá greve segunda-feira, essa categoria dele, só depende da gestão, se a gestão quiser, nós estamos abertos ao diálogo, a pauta está aí, foi entregue na administração, e estamos aguardando esperando a sensibilidade da gestão, para o nosso caso. Obrigado, obrigado pelo espaço, e até a próxima. Ok, então, um abraço a todos vocês, e vamos torcer, para que essa questão seja resolvida da melhor forma possível, que não haja paralisação, que o governo sente, confesse, resolva logo isso de uma vez, e como eu falei anteriormente, que a vida de todos possa seguir tranquilamente, e também em paz. e já deixamos um abraço, uma mensagem para todas as mulheres do nosso município, é isso? Então, feliz dia das mulheres. Então é isso, tchau, tchau, e até a próxima. Música 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 Música